Olá pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar a partir da resolução de três questões as dimensões sociais do esporte de acordo com o tubino. Então, antes de iniciar nossa aula, gostaria de pedir, quem ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho. Dá uma olhada no link da descrição desse vídeo, que você vai encontrar os nossos materiais de preparação específica para concursos de educação física e também o nosso canal no Telegram, onde eu estou constantemente postando alguns materiais e dicas exclusivas por lá. É de acesso gratuito. Então vamos lá, quem ainda não conhece esse nosso quadro em três questões, nós, a partir da resolução de três questões, comentamos um tema importante e ao fim da aula eu trago um resumo, uma síntese desse determinado tema. Hoje, especificamente, as dimensões sociais do esporte de acordo com o tubino. Então vamos lá, primeira questão. Então, no final da década de 80, a partir da aceitação do direito de todos ao esporte, tem início o esporte contemporâneo, para o qual a Carta Internacional de Educação Física e Esporte foi, sem dúvida, o grande marco, dividido o esporte em três dimensões sociais. De acordo com o tubino, a opção que exemplifica as três dimensões sociais do esporte é a seguinte. Então, quando a gente fala de dimensões sociais do esporte, de acordo com o tubino, a gente pode chamar também de manifestações do esporte. A primeira coisa que a gente tem que perceber é que são três delas, que são o esporte participação ou o esporte lazer, o esporte educação ou esporte educacional e o esporte rendimento ou esporte performance ou esporte competição. Então, nessa primeira questão, especificamente, como ele pede quais são as três dimensões sociais do esporte, nós vamos ter a alternativa D, a correta. Esporte educação, esporte participação e esporte performance. Primeira questão, alternativa D. Segunda questão. Tubino mostra a modificação que o esporte passou a partir da década de 70. Se antes era visto como uma visão militarista, com enfoque no rendimento, após essa data ele passou a ser compreendido em três contextualizações. Esporte educação, esporte participação e esporte rendimento. Para Tubino, como pode ser entendido o esporte educação? Então, a gente já sabe quais são as três dimensões, vamos falar especificamente sobre o esporte educação. A alternativa A é um esporte espontâneo, empenhado com o bem-estar social e tem valores ligados à saúde dos praticantes. Poderá ser formal ou informal, na qual ocorre a maior quantidade de adeptos. Na verdade, o esporte que tem as características de ser espontâneo, relacionado ao bem-estar social, pode ser formal ou informal, é o esporte participação, esporte relacionado ao lazer, não esporte educação. Item B é um meio de formação para a cidadania e para o lazer. Estabelece princípios próprios e estratégias formais e não formais específicas de disputas esportivas. Deve acompanhar as próprias evoluções ocorridas nas ações educativas. Então, como palavras-chave que fazem referência ao esporte educação, a gente vai ter que o esporte, a principal característica, é um meio de formação para a cidadania e para o lazer, além de acompanhar as próprias evoluções ocorridas nas ações educativas. Então, item B é o correto, está relacionado ao esporte educação. Vamos ver as outras alternativas. Item C. Boa parte desse item vai fazer referência ao esporte rendimento, ao esporte competição. Item D é um esporte espontâneo, empenhado com o bem-estar social e tem valores ligados à saúde dos praticantes. O praticante vive exclusivamente para desempenho em sua modalidade. Na verdade, aí ele mistura o esporte participação e o esporte rendimento. Então, de fato, segunda questão, item B é o correto. Terceira questão. Então, existem várias maneiras de se classificar o esporte. Tubino, em 2001, citado por Darido e Rangel em 2005, classificou o esporte de acordo com alguns aspectos de sua manifestação. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação do esporte. Então, como eu falei anteriormente, de acordo com Tubino, a gente vai ter essas três classificações que podem ser chamadas tanto de dimensões sociais do esporte, como também manifestações do esporte. Então, vamos lá. Item A. Esporte educação, classificado também como esporte de rendimento, trazendo consigo os propósitos de novos êxitos e a vitória sobre os adversários. Na verdade, está relacionado ao esporte performance, ao esporte competição. Item B. Esporte participação, referenciado pelo princípio do prazer lúdico, ocorrendo em espaços não comprometidos com o tempo e livres de obrigações da vida cotidiana, com propósitos de descontração, diversão, desenvolvimento pessoal e interação social. Perfeito é o esporte praticado nos momentos de lazer, muito relacionado ao bem-estar social, a socialização. Então, item B já é o correto, essa é a definição do esporte participação. Item C. Esporte performance, tem por finalidade democratizar e gerar cultura pelo movimento de expressão do indivíduo em ação, como manifestação social e de exercício crítico da cidadania, evitando a exclusão e a competitividade exacerbada. Na verdade, o esporte performance é o oposto disso, né? O esporte performance é o esporte competição, é o esporte que, de fato, os atletas vivem daquele esporte buscando a superação e a vitória. Item D. Esporte tradicional, ligado a instituições, ligas, federações, confederações, comitês olímpicos, que organizam as competições locais, nacionais e internacionais, com a função de zelar pelo cumprimento das regras e dos códigos. Quando a gente fala das dimensões sociais ou das manifestações do esporte, nós vamos ter apenas esporte educação, esporte participação e esporte performance. Esporte tradicional não faz parte dessa classificação. Item E. Esporte competição, busca um reencontro do homem consigo mesmo e o coloca como um produto a ser devorado pelo mercado de bens de consumo, a partir do entendimento sobre o fenômeno esportivo. Apesar dele trazer essa relação do esporte com os bens de consumo, com o fenômeno esportivo, ele vai falar que o esporte competição busca um reencontro do homem consigo mesmo, quando, na verdade, não faz parte, essa característica não faz parte do esporte competição ou do esporte performance. Então, terceira questão, de fato, item B é o correto. E para a gente resumir aqui a nossa aula, fazer uma síntese das manifestações do esporte ou das dimensões sociais do esporte, de acordo com o tubino, o esporte é a educação, está relacionado a um processo educativo, é o esporte da escola, muito relacionado ao exercício da cidadania e do lazer, tem um caráter formativo, o seu objetivo é, de fato, a formação, o exercício da cidadania, e, como principal característica, evita a seletividade e a competição exacerbada, que já foram características do esporte em outras décadas. Então, o esporte e a educação tem essas características de trazer uma formação, de trazer um exercício da cidadania dentro da escola, o esporte da escola. O esporte participação tem um prazer lúdico, é muito voltado para o lazer e a integração social, e permite o acesso de todos, né? Então, independente do sexo, da faixa etária, todo mundo pode participar do esporte participação, pode utilizar regras formais, informais, é um esporte muito mais voltado ao prazer e também à integração social. E, por último, o esporte performance, que é, de fato, o esporte de alto rendimento, é um esporte institucionalizado, com todas as suas regras formais, regidas por federações e confederações, e que os atletas, de fato, vivem desse esporte, né? É o esporte que a gente acaba vendo na televisão, o esporte de alto rendimento. E, com isso, então, finalizamos a nossa aula sobre as manifestações do esporte ou dimensões sociais do esporte, de acordo com o Tubino. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, tanto pelo YouTube, como pelo nosso Instagram, arroba concursocdfisca ou pelo nosso e-mail, contato arroba concursocdfisca.com Então é isso, muito obrigado e até a próxima!